Esta é a fachada de uma empresa no município de Aquirais, na região metropolitana de Fortaleza. Ela foi totalmente destruída após ser metralhada por membros de uma facção criminosa que atua na região. Isso aconteceu porque o dono da empresa não pagou um valor exigido pelos traficantes da região. Homens encapuzados invadiram o local, colocaram todos os funcionários no chão e fizeram a cobrança de R$ 200 mil. Logo depois, efetuaram vários disparos contra a porta da empresa. Cobranças a empresários, infelizmente, são comuns por aqui. Muitos até fugiram da cidade, deixando para trás tudo o que já foi construído com muito suor para começar a vida do zero em outro município. O dono de um depósito de bebidas fugiu do local onde trabalhava há anos. Depois que os bandidos cobraram um pagamento de R$ 150 mil para que ele pudesse continuar com a loja aberta. Pequenos negócios, lojas, salões de beleza e até escolas particulares já receberam ordens e cobranças do tráfego. Tudo é feito de forma explícita. Está escrito até nos muros. Muitos estabelecimentos já estão de portas fechadas. Muitos estabelecimentos já estão de portas fechadas. Obrigado.